Por último Garcia faz o lançamento pro Marino Que tenta a jogada individual e se dá bem Passou pelo primeiro Recebeu nas costas do Caio Bacarim Pintou e bordou e fez um golaço Tenta o lance o Marino, levou vantagem no primeiro Invadiu a área, afentou o segundo, ficou desequilibrado ainda Ele tenta o cruzamento, quem é que chega? A bola vai passando, olha os gols do Palmeiras Esse é o Marino Abriu jogada com o Marcelinho Tem campo aberto o Marcelinho Invade a área Limpou o Marcelinho, na trave Marino no rebote, cadu Ajeitada no toque de cabeça pra penetração do Marino Lá pela ponta esquerda Ele sai a finta, pedalou Rolou pro Marcelinho Boa bola, na trave, voltou Caio, Vitinho Marino Marino Bela finta, bela passagem Cruzamento é bom, Fabrício Olha o Palmeiras Bola na área Opa Pénalte Marino Girou bem em cima da marcação Levou o Rubens também Marino Marino Ameaçou bater Cortou Carregou Perdeu o ângulo Mas cruzou Passando a ligação com o Fabrício Marino recebe Encara a marcação pra bater no gol Gasteirinho Marino largou ali Quem dominou foi o Vitor Hugo Olha o Marino Vai fazer o primeiro De penhota Música 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 Mas vem aí o Marino 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 Tem se destacado na partida Marcelinho com a bola Jogada individual Música A jogada mais uma vez com o Marino Marino levou todo mundo Música Música Marino no começo do jogo E ele tava levando vantagem Vai você Olha o Marino A bela finta Invadiu a grande área No meio Vai puxar Aníbal Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.